Cobra na área, Rafael Guerreiro, gol! Isso aqui vai virar um pandemônio, parecia um chocolate e agora só falta um pra empatar. Cobra na área, Rafael Guerreiro, gol! Cobra na área, Rafael Guerreiro, gol! Isso aqui vai virar um pandemônio, parecia um chocolate e agora só falta um pra empatar. Cobra na área, Rafael Guerreiro, gol! Cobra na área, Rafael Guerreiro, gol! Isso aqui vai virar um pandemônio, parecia um chocolate e agora só falta um pra empatar. Cobra na área, Rafael Guerreiro, gol! 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 Isso aqui vai virar um pandemônio, parecia um chocolate e agora só falta um pra empatar. Cobra na área, Rafael Guerreiro, gol! Marco Reus, a torcida pede, tá pra bater! Bola nas costas da zaga! Gol! Bola nas costas da zaga! Gol! 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 Bola nas costas da zaga! Gol! 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 Cobra na área, Rafael Guerreiro, gol! Cobra na área, Rafael Guerreiro, gol! Gol! Isso aqui vai virar um pandemônio, parecia um chocolate e agora só falta um pra empatar! Bola nas costas da zaga! Gol! 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 Obrigado.